Fluminense e Corinthians. Se unem em homenagens a Silvio Santos no Maracanã. Após o ano brasileiro, os atletas das duas equipes posaram para fotos com uma faixa em que exaltava o legado de Silvio Santos para a comunicação brasileira. O maior craque da TV brasileira, nossa homenagem ao genial Silvio Santos, destacou a faixa. Clássico Silvio Santos, deste sábado, 17, contou com homenagens antes de a bola rolar para Fluminense e Corinthians, pela 23ª rodada do brasileiro. Antes dos jogadores entrarem em campo, o telão do Maracanã apresentou músicas eternizadas na voz de Silvio Santos e imagens dele falando sobre o carinho pelo tricolor carioca e pelo timão. Nas redes sociais, as duas equipes soltaram nota em conjunto exaltado a torcida de Abravanel pelas duas equipes. Confira abaixo. Nascido no Rio de Janeiro e torcedor do Fluminense, Silvio Santos sempre demonstrou admiração também pelo Corinthians. Por coincidência do destino, o maior craque da TV brasileira nos deixou exatamente no dia em que as equipes se enfrentam. O vídeo foi essa tropa. Se vocês gostaram deixem seu like e inscreva-se no canal. Obrigado.